Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o hype criado em torno dos games Move to Earn por conta dos lucros gerados pelo StepN aos usuários do aplicativo e detentores dos tokens GMT e GST, aliado à listagem nas exchanges globais Crypto.com e Huobi, fez com que o FitFee, token nativo do StepApp, valorizasse 225% em uma semana de acordo com os dados do CoinGeek. O analista Michael Van de Polp acredita que o momento dos games Move to Earn ainda não passou e vê mais oportunidades de ganhos, especialmente para o FitFee e o CAD, conforme afirmou em uma publicação no Twitter na segunda-feira. Apenas nas últimas 24 horas, o token do StepApp subiu 32%. A recente valorização do criptoativo também pode estar sendo impulsionada pela campanha pré-lançamento da versão beta do jogo. O StepApp é um protocolo de fitness digital da Web3 que, nos mesmos moldes do StepN, pioneiro no modelo Move to Earn, combina o incentivo à prática de exercícios físicos, interação social, NFTs e recompensas em criptomoedas. Para jogar o StepApp, os usuários precisam obter os tênis digitais na forma de NFTs, tokens não fungíveis, os snacks. Os desenvolvedores do projeto optaram por fazer a distribuição gratuita dos snacks aos primeiros usuários da plataforma através de um modelo de staking perpétuo. E basicamente, os usuários devem fazer staking de 100 unidades do FitFee para receberem um ticket para concorrer ao sorteio de lootboxes que podem conter snacks, skins e outros itens para customizar seus tênis digitais. A cada 100 FitFee mantidos em staking por 24 horas, os usuários ganham um ticket para participar do sorteio. Ao final de um determinado período, os lootboxes são sorteados entre os detentores de tickets e os usuários não contemplados participam automaticamente dos sorteios subsequentes desde que mantenham seus tokens em stake. No entanto, há outra opção para resgatá-los integralmente desde que aguardem 14 dias ou imediatamente desde que abram mão de 16% do valor empenhado. Os usuários que não forem contemplados com os snacks durante a campanha de pré-lançamento do Step App poderão adquirir NFTs utilizando o cacau token que completa o ecossistema do game. E através desse token que serão distribuídas as recompensas aos usuários pela realização dos exercícios físicos. O Step App somava 137.795 usuários cadastrados às vésperas do lançamento de sua versão beta, cuja data deve ser anunciada em breve. O Step App tornou-se um dos principais fenômenos da indústria de criptomoedas em 2022 após valorizar 34.000% em um pouco mais de um mês, despertando a atenção de usuários e investidores para os jogos de modelo Move to Earn. E bom pessoal, aparentemente o projeto não perde em nada para o Step App e é tão bom quanto, mas eu não sei dizer se a adoção vai ser a mesma. O que eu posso dizer é que ele sofre do mesmo problema de não ter um mecanismo de sustentabilidade no longo prazo na proporção de queima de dinheiro e produção de dinheiro, o que é um problema que 99% dos blockchain games não conseguiram superar. Mas ele foi construído em cima da rede da Avalanche que é muito mais sólida e melhor num contexto geral que da Solana. E só vale lembrar que eu não sei se a Avalanche está apoiando o projeto ou tendo alguma coisa a ver com o projeto, apesar deles estarem usando a sua rede. Muito obrigada por ter assistido e até mais!